Falar de clássico é complicado. Complicado porque muita gente já falou. E até por isso que é um clássico, porque a gente tem muita gente falando. Mas eu acredito que outras pessoas também conseguem acrescentar, contribuir com algo a mais quando se fala de clássicos. E é isso que a gente vai tentar fazer hoje. É isso que eu quero fazer hoje. E você está, então, no canal Resenha Teológica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mob Dick, de Herman Melville. Mob Dick é uma dessas obras que já se tornaram referência. Então a gente tem aí músicas falando sobre Mob Dick. A gente tem filmes, mais diversos filmes retratando essa história. Se tem também desenhos animados sobre a história de Mob Dick. Ou pelo menos tendo Mob Dick como o tema principal. Enfim, conseguiu alcançar os diversos estilos artísticos. Conseguiu ter, então, as diversas representações, adaptações. Inclusive existe até uma adaptação de Mob Dick feita por Monteiro Lobato. Onde ele dá uma condensada na obra ali. Enfim, é um clássico, é um clássico. E o que a gente tem em Mob Dick, então, que faz essa obra ser tão aclamada? Eu estou aqui com essa minha versão física aqui, olha. Da Nova Fronteira. É o prefácio aí do Marco Luquezzi, né? A obra aí, enfim. E tem também outras versões aqui no digital que eu utilizei também, né? Para a leitura e tal. Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Nós somos aqui em Mob Dick apresentados a um certo Ismael. Que vai ser quem vai contar a história para a gente, né? Ismael é aquele que é o narrador. Ele é um professor que está meio fatigado ali com a vida. Está achando a vida meio monótona e, de vez em quando, ele decide sair e entrar no mar. Pegar algumas embarcações e ir para o mar e tal. Só que, ainda assim, a coisa ainda não está trazendo para ele aí o grau de novidade que está o que ele está querendo. Até que ele decide, então, embarcar num baleeiro. Vale mencionar aqui que o autor, o Herman Melville, não sei se é Melville a pronúncia e tal. Ele foi um baleeiro. Ele também, a exemplo aí do Ismael, ele também embarcou num baleeiro e tudo mais. Ele tem conhecimento de causa, né? Daquilo que ele está escrevendo, daquilo que ele está falando. Mas o Ismael, então, decide ir num baleeiro. Que eram aqueles navios, então, no século XIX, que se ocupavam de ir para o mar, passar ali anos no mar, né? Pescando, caçando baleias, né? E, sobretudo, a cachalote, né? Que é aquela baleia da cara um pouco mais comprida, né? Da cara um pouco mais quadrada, vamos dizer assim. E era um animal que, nessa época, era utilizado para praticamente tudo, tudo, tudo. O espermacete era utilizado, que era uma espécie de cobertura que ela tinha ali, para fazer velas e tudo mais. O óleo era utilizado para iluminação, né? A carne para consumo. Até os ossos eram utilizados e tal marfim marítimo, né? As barbatanas, tudo era utilizado. Então, havia esses navios que trabalhavam nisso, eram responsáveis por ir à busca, ir à caça desses materiais e tal. O Ismael, ele vai embarcar num navio chamado Picote. Que era um navio meio quaker ali, né? O próprio Ismael era presbiteriano, né? Ele fala isso no início ali da sua narrativa e tal. E que tinha um capitão chamado Ahab, ou Ahab, né? Vou tratar como Ahab. Que tinha uma história interessante porque ele havia, em alguma das suas viagens, tido um encontro com uma grande baleia branca, que foi a responsável, então, por devorar uma de suas pernas. Ele tinha ali uma perna de pau, né? Ou de marfim. E isso aconteceu por causa, então, dessa grande cachalote. E, depois desse encontro, há um trauma e há um desejo de vingança por parte do capitão Ahab. Em encontrar essa cachalote, então, que foi responsável pela amputação da sua perna e matá-la. O objetivo dele é esse. Só que não se faz um empreendimento desse, pelo menos do ponto de vista econômico, simplesmente para se caçar uma baleia no infinito oceano. As outras pessoas que estão indo ali, os outros personagens que estão indo ali, eles estão fazendo isso porque aquilo era um meio de subsistência, aquilo era um meio de sobrevivência. As pessoas ganhavam dinheiro com aquilo. Elas iam, na medida que estão percorrendo ali o oceano, elas iam matando baleias e fazendo todo o processo ali, que é muito bem detalhado no livro, inclusive, né? Após matar a baleia, então, extrair dela ali todos os recursos. Havia tripulantes ali que eram... Cada um tinha a sua especialidade, né? Numa área ali dessa questão e tal. Então, para os outros tripulantes, isso era um trabalho do qual eles iam tirar ali os recursos para cuidar da família, para sobreviver e tal. Mas para o Ahab, não. E tem um problema, o Ahab é o capitão. Só que quando a gente começa a pensar essas questõezinhas e tal, na obra, logo a gente imagina que o que vai acontecer? Alguém vai dar nele um choque de realidade, né? Alguém vai mostrar para ele que essa busca insana e essa caça insana por um único animal era loucura, era suicídio. Mas ele é alguém que tem uma áurea ali, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas ele é alguém que tem uma áurea ali muito cativante, muito carismática. E, aos poucos, ele vai enrolando todo mundo ali na sua trama com uma ideia até mesmo mitológica de que Moby Dick fosse, então, sei lá, tipo um animal sob uma influência espiritual demoníaca e um animal que merecia ser caçado e morto e que merecia, então, até chegar ao ponto de ser abandonar um cardume de baleias para ir a um encontro, então, de Moby Dick, para ir à perseguição dessa Moby Dick. Em alguns pontos, você não sabe se Moby Dick é real ou não, se é simplesmente uma loucura da cabeça de Ahab, mas no desenrolar do livro, obviamente, vai se mostrar que sim, ela é bem real, mas que ela exerce, durante toda a narrativa, um certo ar de mistério, né? Mas não é só de Ismael, Ahab e Moby Dick que a obra se trata. Nós temos outros personagens aqui também que são importantes para a trama do livro, né? Nós vamos ter, então, o Starbuck, que é também um quaker de Nantucket, que é o nome da região ali. Um homem bom, um homem responsável, um homem religioso também, obviamente, né? E que ele representa na obra a ideia da razão ali, a ideia, sabe, da inteligência, porque ele é um dos únicos que vai tentando chamar o Capitão Ahab à racionalidade. Não consegue, tem uns momentos tensos entre eles ali, tem um momento até que ele chega a pensar em atentar contra o Capitão, mas ele não faz, ele se mostra fiel ao Capitão, mas ele é alguém sensato, vamos dizer assim. Além do Starbuck, e é que interessante, né? Eu li, confesso que não pesquisei a fundo a veracidade da informação, mas eu li que a rede Starbuck, né? Ela é... Ela tem esse nome por causa da obra do Melville e por causa desse Starbuck aqui, inclusive alguns vão dizer que em algumas regiões a loja é decorada como se fosse um navio e tal, enfim, não sei se é verdade, vocês souberem como, coloca aí nos comentários. Mas nós vamos ter o Sr. Stubb, que é também um dos oficiais, nós vamos ter o Flesk, que já é mais jovem e tal, já um pouco menos experiente que os outros. E aqui é legal, porque esses três personagens aqui, o Starbuck, Stubb e Flesk, eles vão representar, junto com Ismael, a ala cristã, a ala dos homens brancos ocidentais, pensando no sentido cultural, obviamente, né? Que o Melville vai colocar aqui na sua obra. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma diversidade muito grande de personagens. Então você tem o Ismael, você tem o Ehab, você tem o Starbuck, você tem o Stubb, você tem o Flesk. Mas, por outro lado, você vai ter, por exemplo, o Quiqueg, que é um certo príncipe tribal, ele vai ser denominado como sendo pertencente às ilhas do Mar do Sul, e é declaradamente um pagão, né? Ele adora um outro deus, ele tem a divindade dele que ele coloca ali, que ele adora, e que o Ismael, inclusive, em uma cena muito bizarra, né? Vai acabar adorando o deus do Quiqueg ali também, junto com ele, baseado naquela ideia de que, ah, faça aos outros o que você quer que faça com você. Então, se ele queria que o Ismael, que o Quiqueg, de certa forma, fizesse um culto cristão presbiteriano junto com ele, ele teria que fazer primeiro um culto pagão junto com o Quiqueg. Uma ideia meio liberal, do ponto de vista teológico. Mas, enfim, você tem um personagem chamado Tastego, que é um indígena pele vermelha, ou seja, um nativo americano aqui na obra. Você tem um personagem também chamado Dagu, que é um negro alto, forte, né? Que faz parte ali da tripulação também. Então, percebe, né? Quando você tem essa ala, né? Dos cristãos e tal, você tem essa ala aqui agora também dos tidos como pagãos, né? Vamos dizer assim. Enfim, a gente não sabe dizer até onde isso é intencional e até onde o autor quis fazer alguma representação com isso, alguma alegoria e tudo mais, né? E esse é um outro ponto interessante aqui da obra, que é a interpretação, né? Como é que se interpreta, então, essa obra? Como é que se interpreta Moby Dick? Porque, pensando friamente, num certo ponto de vista, o que a gente vai ter aqui é, como eu falei no começo, essa caçada insana desse animal. É aquela ideia, então, do homem lutando contra a força da natureza, uma força muito superior à força dele, inclusive, e uma certa teimosia irracional, uma certa atitude mesmo, como eu falei, de vingança, mal calculada, inclusive, né? Você tem, ao mesmo tempo, a ideia de alguém que está indo atrás ali de um certo ideal, de um certo objetivo, sei lá, talvez um pensamento meio utilitarista da coisa, né? Não sei. Mas o ponto é que, será que a gente pode dizer que essa obra, então, ela é de livre interpretação? Será que a gente pode dizer isso? Não sei. A ideia que eu tive ao ler é que o autor, ele quer nos contar uma história, e se você pensa na história de vida dele, ele está contando uma história dentro de algo que é da sua vivência. E também existe aquela ideia de que Moby Dick foi escrito, baseado na história do famoso navio Essex, né? Que foi um navio que foi, segundo as lendas, atacado por uma cachalote no ano de 1820, né? Desse ataque, os 21 tripulantes foram para a água, nos botes, né? Porque a cachalote destruiu o navio, e ficaram 95 dias à deriva no mar, e desses 21, apenas 8 sobreviveram. Desses 21, 7 foram devorados pelos companheiros. Tiveram aqueles que morreram, né? Naturalmente, nessa, durante esses 90 dias, e foram devorados, porque não tinham comida, não tinham alimento. Mas teve alguns outros que chegou no ponto que eles foram fazendo sorteios, tirando na sorte, para ver quem iria ser sacrificado em favor dos outros. Então, enfim, depois de 95 dias, um navio conseguiu resgatá-los e tal. Então, existe a ideia de que Mob Dick foi baseado nessa história, que circulava na época do autor como histórias curtas nos jornais, nos periódicos que tinham lá. Mas o ponto é que a história é fascinante. O livro é meio cansativo, às vezes, isso eu confesso. Eu até compartilhei lá no Instagram, enfim, no Desafio de Leitura de 2023, que são os 15 livros, do qual Mob Dick é um deles. Eu até compartilhei que, às vezes, a leitura agarra um pouco, porque o autor vai fazendo uma mescla entre narrativa e entre conteúdo enciclopédico, porque não são poucas, às vezes, que ele vai parar, sei lá, para te dar uma aula de cetologia, para contar, então, como que os baleiros faziam para tirar o espermacete, como que os baleiros faziam para encontrar, sei lá, um certo óleo que ficava num ponto específico lá e muito raro dentro das baleias. Ele tem capítulos que ele vai dar descrições das diferenças que existem, então, entre os diversos tipos de baleia, o que é um cachalote, o que é uma baleia, o que é tal coisa. Tem capítulos que ele vai dar uma descrição da representação da baleia na arte e pegando a arte do mundo todo desde a antiguidade até agora. Então, assim, essas partes, elas travam a narrativa. Outra coisa, a obra é cheia de referências, referências bíblicas. Há quem enxergue muitas referências à obra de Shakespeare aqui, mas referências bíblicas tem demais. Como eu falei, o Ishmael, que é o narrador, é um presbiteriano, então, faz muito sentido que ele coloque essas referências. A própria baleia é chamada, é considerada um leviatã, fazendo menção ao animal lá do livro de Jó, né? A forma como Jó trata um certo animal, que existe uma discussão na teologia que tipo de animal que é aquilo, se é um crocodilo, se é uma baleia, se é até mesmo um dinossauro, alguns acreditam. Mas existem, então, essas muitas citações, referências de outras obras aqui dentro dessa obra. E aqui um spoiler, tá? Se você não leu a obra, então, fica aí já o aviso. O final é esperado, né? Porque essa obstinação toda que o capitão Arreb tinha em capturar a baleia, ela vai finalizar com ele preso à baleia e os dois indo para o fundo do oceano. Ele morto, obviamente. E ela, pelo menos para mim, não ficou tão claro se ela morre ou não. Esse embate, então, do Arreb com a Mob Dick vai acontecer nas últimas páginas. A gente está falando aqui de um livro grande, um livro de seiscentos e tantas páginas, chamado Mob Dick, que conta a história da caça desse capitão obstinado a essa baleia, mas o confronto dos dois vai ser mencionado apenas nas últimas páginas. E vão ser poucas páginas direcionadas para isso. Então, não é uma leitura fácil, é uma leitura densa, é uma leitura que exige constância ali. Enfim, gostei. Gostei bastante da obra, apesar dos pesares, como eu falei, é a minha percepção pessoal. Não sou um especialista, obviamente. Tem esses pontos aí que eu achei difíceis e tal, mas é um clássico. Clássico é para ser lido. Clássico é para ser estudado. Clássico, não é à toa que é um clássico, então, recomendo. Como sempre, vou deixar aí na descrição do vídeo o link. Você querendo adquirir a obra, comprando por esse link, você contribui com o nosso canal aqui para a gente continuar trazendo essas indicações, essas resenhas dessas obras fantásticas aqui para vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos deste canal.